Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje nós iremos fazer o unboxing deste conjunto de fãs da Ryze Mod, totalmente alimentado via conector 4 pinos Molex, aí diretamente da sua fonte, tá? Na sua fonte ATX. Outro ponto que eu quero deixar claro para vocês, esse conjunto de fãs RGB não acompanha o controle remoto. Ele acompanha uma caixinha controladora manual, para quem não tem a placa-mãe que traz suporte ao controle RGB direto via software, tá? E também traz os cabinhos, para que você possa conectar diretamente na sua placa-mãe. Caso a sua placa-mãe tenha o suporte ao controle via software de RGB, possa controlar não só a velocidade dos RPM do cooler, mas também os RGBs, tá? Então você pode controlar a cor do seu cooler diretamente via software na sua placa-mãe. A sua placa-mãe não tem suporte? Não se preocupe, esse conjunto também acompanha a caixinha controladora manual, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho desse conjunto, tá? Ó, primeiro vem o manual, muito interessante, por sinal, bem didático, porque ele demonstra os fãs, tá? Demonstra o tipo de conexão, o que acompanha, tá? No caso, o conjunto de parafuso, e aqui demonstra para você os três tipos de cabinho que acompanha. Lembrando que esses cabinhos aqui é para você poder encaixar direto na sua placa-mãe, seja ela das Gigabyte ou da ASUS, tá? Para que você possa controlar os RGBs diretamente via software na placa-mãe. Como eu já disse, se a sua placa-mãe é antiga, não tem esse suporte, não se preocupe, porque o controle, claro, né? Esse conjunto de fãs acompanha o controle manual. Então, você tem essa caixinha aqui de caso, para poder controlar não só as cores, tá? Mas também a velocidade que as cores RGBs irão circular durante os fãs. Então, beleza, vem essa caixinha controladora. Lembrando que essa caixinha, ela traz suporte de até oito fãs. Então, você pode conectar quatro deste lado e mais quatro deste lado. Um total de oito fãs para você poder controlar com a mesma velocidade, tá bom? Vamos lá, deixa eu tombar aqui a caixinha, para a gente ver o que tem dentro, né? Ó, não tem mais nada, vou deixar aqui a caixinha de lado. Tá bem? Bom, você tem um, dois, três fãs, tá? Como eu estou demonstrando aqui, ó, os três fãs com suporte de RGB. Esse aqui é um fãs muito bacana, eu vou mostrar para vocês o porquê já já, tá? Ele acompanha esse conjunto de parafuso, beleza? Para você poder fixar os fãs aqui, tá? As rostras são internas nos fãs, então você não tem nenhum tipo de problema. Eu vou até abrir aqui e demonstrar para você qual tipo de parafuso que é. São parafusos Philips, tá? Com rosquinhas largas, como você pode ver aí, tá bom? Com roscas largas. Ok, então vem um conjuntinho de parafuso, vou estar deixando aqui. Ele vem esse conjunto aqui de ima 3M, tá? Para que esse ima 3M? Você vai me perguntar, ó, pode ver que ele vem com a dupla face aqui, ó, e bem dura por sinal. Tá, ó, meu dedo pichimaria. Para que serve isso aqui? Às vezes você quer colocar um fã em um local que não tem como você furar. Num vidro, por exemplo, ou no suporte, nessa forma. Então, você vem, corta esses imas 3M, gruda nos locais, tá? E pode grudar lá na parte metálica, porque o ima aqui é bem forte. Então, ele vem essa barrinha aqui para você poder utilizar para essa finalidade, tá? Bom, como eu demonstrei para vocês ali, os cabinhos, tá? Então, aqui, ó, nós temos um cabinho, nós temos dois cabinhos aqui e três cabinhos, como demonstrados aqui. Então, ele traz os três cabinhos para que você possa fazer... Deixa eu colocar aqui do lado, ó. Os três cabinhos para que você possa fazer a conexão da caixinha controladora à sua placa-mãe e controlar a velocidade dos fãs e controlar também as cores do RGB diretamente da sua placa-mãe, tá bom? Então, eu vou tirar aqui. Ah, Rubens, minha placa-mãe é antiga, não tem como eu conectar os cabinhos. Ótimo, você pode controlar diretamente, manualmente, apertando os botões, como eu vou demonstrar aqui. Tá? Para alimentar a caixinha é muito simples. Deixa eu tirar aqui o manual. Para alimentar a caixinha é muito simples. Você pega o conector Molex de quatro pinos, tá? Pega a sua fonte, olha os cabinhos da fonte. Eu vou estar utilizando essa fonte de bancada aqui, ó. Aqui é uma fonte que eu apenas fixei a pinagem aqui para poder ligar ela fora do PC, tá? Vem qualquer conector Molex quatro pinos. Para quem não sabe, este é o conector Molex, tá? Olha aí, quatro pinos. É só pegar a sua caixinha controladora, vir com o extensorzinho, ó, conectou. Agora sim, você já pode energizar a sua caixinha, tá? Então, agora você faz o quê? Você vem na sua fonte, né? Liga o PC, dá uma olhada. Então, nós temos aqui a caixinha recebendo a energia. Para ligar os fãs, é muito simples. O que você vai fazer é conectar o conector do fã, que é esse aqui, ó. A cada fã desse tem um conector de entrada. Não existe sequência física, tá? Muito mesmo sequência obrigatória. Você pode escolher qualquer um aqui. Eu gosto das coisas meio organizadas, então eu vou conectar o conector 1 que eu quero no 1, tá? O fã 2 no 2, mas você pode conectar em qualquer um, tá bom? Mas eu vou conectar dessa forma, ó. 2 no 2 e o 3 no 3. Dessa forma aqui, ó. Olha isso. Então, eu tenho a caixinha aqui energizada, como você pode ver da fonte, e com os fãs ligados aqui, ó. Tá bom? Uma vez conectado os 3 fãs, aqui, como você pode observar, aos conectores de entrada da caixinha, lembrando que você pode ligar com até 8 fãs, tá? Conectou. Se você tem a placa-mãe com suporte aos cabinhos RGB, você pode conectar o cabinho, beleza? Como manda o manual, tá bom? Olha aí, o cabinho como manda o manual, do jeito que tá explicando aqui, tá até aqui os conectores aqui, ó, tá bom? O controlador direto na sua placa-mãe. Então, você coloca os cabinhos no controlador aqui embaixo, tá bom? Dá uma olhadinha, os 12 volts e os 5 volts, do jeito que tá aqui. E está aqui os cabinhos, pra que você não cometa nenhum erro, tá? Tá aqui o cabinho de 4 pinos e também o do lado. Então, é só você vir aqui, conectar aqui, ó, e colocar até a sua placa-mãe. Se a sua placa-mãe tiver o controle de RGB, lembrando que os pinos estão aqui, ó, tá bom? Ah, Rubens, a minha placa-mãe não tem. Ok, então você não utiliza os conectores como manda o manual. Na dúvida, dê uma olhada no manual e siga as instruções. É bem simples, bem didático, tá bom? Bom, agora eu vou ligar pra poder mostrar pra vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses colheiros aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou ligar a fonte, observa, eu liguei os coolers, né? E agora eu vou ativar as cores. Então, eu vou vir aqui, ó, apertar a opção Color e basicamente eu tenho os coolers funcionando sem nenhum problema. Lembrando que eu estou utilizando o controlador manual, tá? E você pode utilizar essa opção diretamente da sua placa-mãe, sem precisar ficar apertando aqui manualmente. Esse aqui é o conjunto que não vem com o controle, mas tem uma linha também que vem com o controle remoto. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição pra você, caso queira. O negócio legal desses fãs é que esses fãs, eles têm RGB dos dois lados. Então, você tem o RGB na parte traseira e você tem o RGB na parte frontal e você tem o RGB em cima, dos lados, enfim. Então, ele te dá uma possibilidade incrível, não só de customização, mas de deixar aí o seu gabinete mais bonito como você quiser, né? Claro, seria até meio que hipocrisia da minha parte dizer pra vocês que isso aqui não é lindo. De qualquer forma, você tem um controle de cores. Então, ó, toda vez que eu apertar a caixinha aqui, você tem um controle de cores e basicamente você tem várias opções, tá? Aí você vai me perguntar assim, ah, Rubens, é o seguinte, eu fico enjoado das cores e muitas das vezes eu não quero que o RGB fica piscando no escuro e tudo mais. É só você vir aqui e desligar utilizando qualquer um dos botões de baixo. Você apertou, ele desliga os RGBs e apenas o cooler fica funcionando. Isso aqui é um ponto positivo porque às vezes você enjoa do RGB na sua cara, né? Ou às vezes você quer mesmo desligar por motivos, sei lá, de alguém tá dormindo do lado ou até mesmo que você só quer que fique utilizando a opção do cooler, né? No caso, a opção do fan, tá? Se você quiser ligar o RGB, é só utilizar o color aqui e escolher a cor que você quiser. E também a opção aqui, ó, Speed. Essa primeira opção aqui de cima, no que você aperta, você pode escolher a velocidade. Olha só, é só ir apertando e escolhendo a velocidade que o RGB vai circulando e vai passando pelos fãs, tá? Utilizando a opção color, você pode mudar não só a cor dos RGB, mas também as opções. Nós temos cor fixa setada aqui, tá? Diversas cores fixa, como você pode ver, ó, toda em azul. Você aperta de novo todo em azul forte, como também a multicolor, que é essa daqui, tá? E também, como eu disse pra você, utilizando a opção aqui de setar o Speed. Muito bacana. Enjuou da RGB, é só apertar qualquer opção aqui embaixo, ele vai desligar o RGB e manter basicamente desse jeito aqui que eu estou mostrando, ó. Somente os fãs pra que você possa utilizar sem nenhum problema, tá? Então, ó, a parte da instalação aqui é muito simples, é só utilizar os conectores diretos. São bem didáticos aqui, bem fáceis de instalar, tá? Traz o suporte até a oito fãs. Então, com essa caixinha controladora, você pode conectar até oito fãs, totalmente alimentado via cabo um lex da sua fonte. Então, qualquer tipo de fonte, pra qualquer tipo de gabinete, você pode utilizar esse conjunto de fã RGB da linha Tornado da Ryze Mont, tá? Então, como eu estou mostrando pra vocês aqui, é um conjunto muito bacana, vai estar num preço muito legal. E pra você conseguir mais um desconto ainda, utilize o nosso cupom de desconto, que o link está na descrição. Mais uma vez, queria agradecer o pessoal da Ryze Mod que nos enviou esse conjunto de fãs pra poder trazer pra vocês um vídeo aqui no canal, tá bom? E lembrando a todos vocês que, além de ser um conjunto muito bonito, como eu estou mostrando aqui, ele tem o RGB dos dois lados, cara. Que é algo, assim, surpreendente, pelo menos na minha opinião, né? Ter o RGB dos dois lados te dá infinitas possibilidades de você customizar o seu gabinete sem nenhum problema, tá? E pra você que não tem uma placa-mãe com o sistema de controlar o RGB direto na placa-mãe, pode sim utilizar a caixinha controladora e vir aqui e mudar as cores da forma que você quiser, manualmente, tá? Pode deixar ela grudadinha ali em algum lugar no seu gabinete e vir ali escolher a cor que você quiser sem nenhum problema, tá? De qualquer forma, galera, o vídeo é esse. Eu espero de coração que eu possa ter sanado a sua dúvida. Um agradecimento também ao pessoal da Ryze Mod. O link tá aqui embaixo na descrição, não só do produto. Vou deixar o link da versão com o controle remoto, caso você queira, e nessa versão aqui sem o controle remoto, tá bom? De qualquer forma, o link tá aqui embaixo na descrição. Galera, o vídeo é esse. Eu quero agradecer e lembrando a todos vocês. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto